Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, ele que chega trazendo o seu comentário de hoje. Olá amigos, foi divulgado na semana passada na dimplência da carteira de crédito. E isso é um fator que realmente nos preocupa, preocupa a todos nós que possuímos dívidas, seja no sistema bancário, seja no sistema comercial e industrial. Mas essa é a inadimplência da carteira de crédito com recursos livres destinados às famílias, apesar de ter mostrado estabilidade nos últimos meses, se mantendo próximo a 5,5%. É um nível inferior ao observado em junho de 2003, quando atingiu 6,3% e foi o pico da inadimplência gerado na esteira do forte crescimento que nós tivemos no crédito pós-pandemia, já falamos sobre isso aqui, estimulado. Dentre outros motivos, vocês devem lembrar, pela redução da taxa Selic para 2% ao ano, taxa que vigorou durante boa parte do ano de 2020. Mas o que preocupa é que a inadimplência das famílias ainda segue acima do patamar registrado no período pré-pandemia, ou seja, 2019, quando a inadimplência da carteira de crédito livre em questão estava cerca de 5%. E aí, o que chama a atenção é o fato de que a economia tem crescido a um bom ritmo nos últimos anos, em torno de 3%, e provavelmente irá para 3% o ano que vem também. O mercado de trabalho está aquecido, a taxa de desemprego está muito próxima do mínimo da série histórica, ou seja, efetivamente hoje a grande maioria dos brasileiros que querem trabalhar vão encontrar emprego, com uma expansão muito grande da renda e da massa salarial. Isso nos mostra que, em tese, seria de se esperar um nível mais baixo na inadimplência das famílias. E não é o que nós estamos vendo. Então, essa análise serve para que a gente reflita, principalmente no endividamento de todos nós, já que é de fundamental importância que a gente mantenha os pagamentos em dia, dada que a taxa de juros da inadimplência é verdadeiramente extorsiva no Brasil. E todos nós devemos evitar o que for possível cair nessa armadilha, principalmente no cartão de crédito, onde as taxas efetivamente estão acima daquilo que se pode definir como razoável. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.